Olá pessoal, chefe Alexandre Gimenez. Mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube da AG Pasta Artesanal. Esse vídeo para mostrar para vocês o nosso kit de massa recheada dessa semana e como é que vocês vão preparar, cozinhar, aquecer o molho e apresentá-lo no final. Então sugestão de empratamento, sugestão de montagem do prato. Então olha só, acompanhem aqui comigo, vocês vão receber essa caixa personalizada da AG Pasta Artesanal. E olha só que legal pessoal, para essa semana a massa recheada é um sorrentino, que é uma massa bem recheada, uma massa que a gente já ofereceu anteriormente, esse formato. Mas aqui ela vem recheada com burrata, que é um queijo cremoso, típico da Puglia, do sul da Itália. É um queijo que está em voga nos principais cardápios de vários restaurantes aqui no Brasil. É um queijo muito saboroso e a gente fez um mix com tomate seco. Então burrata e tomate seco, o molho de tomate com um toque cítrico de limão siciliano, rúcula, mini rúcula, para a gente decorar o prato e para dar um toque de amargor também, e o parmesão para finalizar o prato, tá bom? E olha só pessoal, antes da gente ir para a finalização, para mostrar para vocês como preparar o prato, quero anunciar que a partir dessa data, a partir dessa semana, nós estamos com uma novidade muito legal, nós fizemos uma parceria com a Decanter de vinhos, e nós vamos realizar harmonizações de rótulos de vinhos para cada massa que oferecermos no cardápio. E para isso, eu convidei o meu amigo sommelier William Massimo, e ele está aqui. William, por favor. Olá Alexandre, tudo bom? Tudo bem? Tudo jovem. E o William vai mostrar para vocês o vinho que ele selecionou para harmonizar com essa massa aqui. Vai lá William. Bom, boa noite. É perfeito, eu acho que é uma bela combinação, a gente está pensando em uma massa que tem leveza, com a montagem do queijo, ok? Nós temos o molho vermelho com bastante acidez, esse toque de limão siciliano, um pouco mais de acidez, e a rúcula que traz o amargor. O que eu preciso aqui? Primeiro um vinho que não tenha passagem por barrica de carvalho, porque esse carvalho, esse tanino, vai aumentar a presença do amargor. Então, aqui não tem vinho jovem, frutado, com boa acidez, feito da casta Sangiovese, que é a uva mais cultivada na Itália, e aqui tem bastante acidez. E a acidez do vinho com a acidez do molho, perfeito. Vai ser uma combinação excelente. Maravilha. Então, aqui um vinho italiano para combinar com essa massa, que é realmente delicada e deliciosa. Então, é isso pessoal. Nós vamos agora preparar esse prato. Vou mostrar para vocês como finalizar. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos comer. Pessoal, vamos lá então. Vamos finalizar a nossa massa recheada. Ok? Mas antes de colocarmos a massa recheada na água, que já está aqui fervendo, lembre-se sempre de temperar essa água com um pouco de sal. Nós vamos colocar o nosso molho de tomate. E olha só, gente, esse molho de tomate é um molho especial. É um molho com pedaços de tomate. Aqui na cozinha, a gente chama de o corte de tomate concassê, que é o tomate em cubinhos, fresco, misturado num molho de tomate mais apurado. É um molho que ficou bastante tempo cozinhando. Além disso, a gente tem aqui rascos de limão siciliano, que vão dar um toque de acidez bem interessante para esse molho. Então vamos ligar a frigideira. Mantenham aqui, pessoal, um fogo médio para baixo. Não deixem fogo muito alto, tá? Ela vai começar a aquecer. E enquanto o molho vai aquecer, nós vamos colocar a massa recheada para cozinhar. Água sempre fervendo. E vocês podem colocar uma a uma com delicadeza. As massas recheadas são produtos delicados. A gente faz aqui tudo um a um, à mão, para vocês. É um produto de artesão mesmo. Assim que voltar a fervura, vocês vão contar aproximadamente um minutinho e ela já estará cozida. Se você quiser ela um pouquinho mais cozida, deixa um pouco mais. Mas não deixe passar muito do ponto, tá, pessoal? Se tiver muito na dúvida, tira uma e prova antes. Pessoal, olha só. Também se você tiver dúvida com relação ao ponto de cozimento, tá, você pode pegar aqui um dos sorrentinos e aí você observa o recheio. Se você observar que o recheio está bem macio, tá, aqui falta um pouquinho ainda, ó. Ele já está ok. Mas é importante que você vai, pode observar também pelo visual e pelo tato, ok? Então olha só, o molho está aquecido. Ele já ferveu aqui por completo. Então nós vamos desligar o molho. Mantenha ele aqui na panela. E a sugestão de montagem que eu vou dar para vocês é uma, tá? Mas se vocês quiserem tirar a massa e colocar direto no molho, também pode. Mas eu vou mostrar uma outra forma de montagem. Então eu vou colocar a massa, vou tirar ela aqui da panela, água fervendo, vou colocar num prato e aí eu vou levar lá para a gente fazer a montagem, ok? Gente, olha só. Acho que vocês estão conseguindo observar aqui como a massa que a gente faz aqui, ela fica bem fininha, tá? E aqui vocês conseguem observar a cor do recheio, né? Então é uma massa realmente bem delicada, tá? E vai ser super leve na hora de comer. Então vamos lá, vamos empratar agora. Vamos para a melhor parte. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos finalizar o nosso sorrentino de burrata e tomate seco. O nosso molho de tomate com um toque de limão siciliano. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar o molho na base do prato. Por quê? Eu acho muito interessante quando a gente vai trabalhar com massa recheada e é uma massa... Quando a massa é bonita, a gente quer mostrar também, nós darmos destaque para ela, né? E não escondermos a massa no prato. Então é bem legal, bem interessante se a gente puder observar muito bem a massa recheada. Até porque ela também é um preparo mais delicado do que outros tipos de massa, né? Vamos raspar aqui mais um pouquinho. E agora a gente vai acomodar os sorrentinos aqui no prato. Prestem muita atenção, gente. Vocês estão vendo que todos eles estão com o recheio virado para cima, tá? Então esse é o tipo de massa que tem o lado certo para vocês fazerem o empratamento. E olha só, para a gente finalizar esse prato, pessoal, além do queijo parmesão, vocês têm também a rúcula, que vai trazer um toque, tá? De cor. Eu vou rasgar ela aqui porque vai ficar bem... bem bonita. Se você quiser colocar ela inteira, você pode colocar também. Ela vai trazer cor, ela vai trazer uma textura e ela vai trazer um amargor que vai também combinar muito bem aqui com esse preparo e vai casar muito bem com o vinho que o nosso sommelier William Massimo selecionou para poder acompanhar esse preparo aqui. E agora... queijo parmesão por cima. para complementar e finalizar o prato. Ok, pessoal? Então esse é o nosso sorrentino de burrata com tomate seco, molho de tomate, um toque de limão siciliano, rúcula e parmesão para vocês finalizarem e comerem na casa de vocês, na companhia das pessoas que vocês mais gostam. Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto